Olá, meu nome é Camartinho, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos à próxima canção da lista do Festival da Canção 2022. Se você ainda não me conhece, fica, vai ter Eurovisão. Próxima canção, Jonas Pontas Soltas, se inscreve! Eu não sei se vais voltar para poderes ouvir esta canção de amor que guardei no teu lugar. Canto em minhas preces, sufocando a dor, queria estar noutro lugar. Pensar que a distância não existe em nós, no silêncio de um olhar. Falar-te em segredo, sem me ouvires a voz. Eu não sei se voltas, se tu queres voltar. Demos pontas soltas, a história está por acabar. Pensa em nós, oh destino. Viveres, volta atrás no tempo que o tempo restou. Fomos tudo sem saberes, que tudo é tão pouco para quem tanto amor. Eu não sei se voltas, se tu queres voltar. Demos pontas soltas, a história está por acabar. Temos pontas soltas, a história está por acabar. Temos pontas soltas, a história está por acabar. Bom, primeiramente uma coisa que é irrelevante aqui, no começo da legenda, que tem um erro, hein? Vamos achar aqui. Aqui, oh, canto em minha... ao invés de estar escrito em minhas preces, está escrito em minhas preces. Eu só estou comentando porque vocês sempre me pentelham por causa dessas legendas aqui no canal. Estou só comentando. Mas, claro, a letra e a forma como ele cantou está correta é só na legenda que ficou errado. Ficou Minha Preces. Mas é irrelevante isso. Amei a voz. Amei a voz. Mais do que tudo, curti a letra. Gostei, achei uma canção bonita. Não é uma das minhas preferidas até o momento, mas achei muito bonita. E vocês, o que acharam? Me contem aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. O festival vai ser lindo este ano. Só canções incríveis, né? Cada um tem um gosto, obviamente, mas não dá pra dizer que tem canções ruins, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo.